Olá pessoal, meu nome é Rafaela e eu moro na Alemanha. Hoje eu vou tomar a vacina e eu vou contar a historinha pra vocês até eu chegar aqui. Eu me arrumei cedo, porque aqui na Alemanha se acostuma com o horário. Antes eu era totalmente atrasada no Brasil, hoje até que eu sou boa agora com o horário. Aí eu me arrumei cedinho. E aí eu sempre olho pra ver se eu não esqueci nada. Aí eu desci. Quando eu botei o pé do lado de fora, começou a dar aquela chuvinha leve. Aí nisso eu fui caminhando. Aí eu depois falei assim, cadê minha máscara? Aí eu fui olhar na bolsa. Tava faltando a minha máscara. E precisa de máscara pra entrar no metrô. E eu queria também filmar pra vocês, né? Aí nisso eu falei assim, caramba, vou ter que voltar. Nisso quando eu viro pra voltar, começou a chover tão forte, tão forte. Não fiquei toda molhada, mas fiquei assim um pouco, né? Fiquei um pouquinho molhada. E aí o que que aconteceu? Chegando em casa, peguei a minha máscara e peguei também o meu guarda-chuva. Aí quando eu desço, para de chover forte. Aí a chuva fica o quê? Fraquinha. Até aí tudo bem. Então peguei o metrô, cheguei aqui nesse lugar, que é Taunosalaga. Chegando em Taunosalaga, cadê meu celular? Eu tinha atualizado o iPhone, né? O celular, que ele tava pedindo. E nisso, meu celular ficou bloqueado, a parte do chip. E simplesmente, cadê que eu lembro a senha? Tô mais de 15 minutos pra tentar lembrar a senha. Aí depois que eu lembrei a senha, que era a senha que eu entrava no meu outro celular. Ai, agora eu consegui. Agora eu tô mais calma. Dá uma vontade de chorar, né? Ai meu Deus, eu vou chorar aqui, porque eu preciso tomar vacina. E aí eu tô aqui esperando o Cristian chegar, porque o Cristian também vai tomar vacina junto comigo. E tá chovendo a beça, né? Ele falou que vai demorar uns 15 minutos pra vir pra cá. Aí nisso, já passou, já não tô mais estressada, já tô até rindo. Tô aqui esperando. Tá um pouquinho frio. Tá, mas tá gostoso. Entendeu? E agora vamos ver. Provavelmente eu não vou conseguir filmar lá dentro. Porque o pessoal não deixa. E depois eu vou falar pra vocês o que eu vou sentir, quais os sintomas que eu tô sentindo da vacina. Será que eu consigo filmar tomando a injeção? Sim. Agora a gente já assinou vários dos papéis. O que eles dão de papéis pra gente assinar. Aí eu assinei o papel. E agora eu tô esperando aqui. Pra tomar a primeira vacina. Coronavírus. Tá nervosa. Tá nervosa. Não, 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 não. Eu posso fazer isso Agora, depois da criação, mais 15 minutos Mais 15 minutos E se for o tempo, então Mais um termino para a segunda criação Ah, isso é muito bonito Esse horário é muito legal Porque não tem ninguém Ali, gente Olha lá, você vê aquela parte ali? É a parte Que você consegue ver Onde você vai soltar Olha Olha como é que é bonitinho Não Gente, meu cabelo está todo molhado Está todo despigado Vou ver se eu chego em casa Tomo um banho, lavo o cabelo E faço uma massagem Ou uma coisa assim Porque fica muito despigado Perfeito Mas antes disso Eu devo passar Eu devo passar Eu devo passar Despermificado Camilão ou no ABM Eu acho que preciso colocar o O meu vacino Vamos lá você está perto da minha casa é pertinho não precisa andar de metrô aqui é o centro do comércio que é Costa Blavarra aí você vai andando Costa Blavarra, Obwachen que é o centro do comércio aí você sobe hoje eu só não vou soltar aqui porque está chovendo e se não estivesse chovendo eu iria filmar para vocês entendeu? eu gosto muito desses telões assim tá, que vocês conseguem ver eu só voltei esse braço aqui não está doendo não estou sentindo nada o problema não é nem a injeção o problema é que eu me embolo muito quando tem chuva porque eu levei o guarda-chuva muito grande e aí eu vou com uma bolsa depois eu passo eu acabo passando no supermercado e comprando as coisas eu fico todo embolado gente, chegou esses cartãozinhos eu já tinha mostrado né gente isso aqui é interessante porque se eu quiser viajar de avião alguma coisa assim é só mostrar que eu tomei a vacina entendeu? aí eu mostro eu mostro para as pessoas que eu já sou vacinada aí eles já vão marcar já a segunda dose a segunda dose é daqui seis semanas então é um mês e duas semanas contando por hoje né talvez o final lá de começo de agosto por aí aí nisso né cheguei lá com a minha médica porque eu já tenho ela já tem um tempo o nome dela é Sabina agora trocando de assunto né que eu sempre faço isso já tem um tempo que eu já conheço ela aí eu perguntei ela se eu podia filmar aí ela disse ah filmar mas eu falei espera eu não vou filmar não vou filmar o local vou só filmar o meu braço né nem vou filmar a menina ela foto pode filmar não aí eu fui para a sala quando eu cheguei na sala a menina pode filmar pode filmar aí eu filmei só o braço mas eu acabei filmando no celular aí eu não sei como é que vai ficar talvez eu passe em em uma partezinha pequenininha ah mas eu estou feliz né e vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei aqui então eu comprei essa saladinha comprei esse sushizinho que eu vou comer agora vou ver se eu como dizem que isso aqui é calabresa daqui aí eu comprei consegui encontrar uma calabresa então vou fazer essa calabresa hoje mais uma saladinha comprei o molho de salada pronto que é muito bom comprei tomatinho e cereja que é que é barato né por isso que eu comprei comprei mais uma calabresa que eu não preciso mochar mais comprei essas cenourinha cenouras mini mini cenourinhas que dá pra comer quando você quiser essa foi a da comida mas aqui também na DM na DM é uma drogaria mas ao mesmo tempo vende também comida tem algumas coisas de comida natural bio eu comprei essa calcinha aqui essa calcinha que ela é muito legal hein ai que cheiro bom que cheiro maravilhoso essa calcinha eu comprei ela eu usei quando eu operei né eu fiz duas cirurgias então eu usei essa calcinha e eu gosto de ter ela em casa pra quando você tá no período menstrual você coloca ela com absorvente assim por cima que ela é bem gostosa confortável muito boa quando vocês quiserem eu falo mais sobre ela aí comprei também esse chocolatezinho mas não é chocolate ela é proteína e tem menos açúcar né porque dá vontade de comer o chocolate e aí a gente tem que controlar porque o meu peso não tá abaixando eu tenho que ver comprei chia a minha chia tinha acabado comprei essa proteína aqui pra testar pra ver se é boa nunca tomei aí eu vou tomar depois eu vou ver se eu falo pra vocês o que é é bem interessante essa proteína também comprei essa proteína de chocolate que eu vou testar pra ver se é boa se for boa depois eu comento e acabei comprando ameixa porque tava na promoção essa ameixa porque a maioria das vezes uma ameixa dessa ela é 4 mas também essa daqui tá de 120 gramas eu não me lembro agora e também comprei mais uma ameixa porque tava baratinha e comprei esse smoke aqui é smoke plus antioxidante então vambora gente eu vou terminar esse vídeo aqui espero que vocês fiquem com Deus eu sei que vocês já são muito 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 abençados por Deus e tchau gente até o próximo vlog onde a gente pode começar coloca mensagem aqui pra mim aqui embaixo que eu vou tá vendo curte dá like se inscreva mas quando você quiser tá bom e tchau would you stay till the morning light or would you follow me